Venha, pegue minha mão Você hesita Não tenha medo, não irei te machucar Você pega a mão de Toriel Você vai com Toriel até uma parte mais clara das ruínas Toriel pede para esperar ali E te entrega um celular Enquanto ela vai embora, você senta no chão encostado numa pilastra Se passa várias horas e ela não volta Então, Frisk decide procurar Toriel Frisk passa por vários desafios Mas o resolve com certa felicidade Felicidade Napstablock Um fantasma depressivo mais legal Depois de conversar com Napstablock Você continua seu caminho até encontrar Toriel Minha criança, como você chegou aqui? Toriel verifica se está bem Venha, irei te levar para o seu quarto Ao chegar no quarto, Frisk se adormece Ela já dormiu Em todo o caminho, esse espírito acompanhava Frisk Seu nome é Kara Assim como Frisk Seu coração é determinado Ou foi um dia Três dias depois Frisk ainda está com Toriel Por mais que ela não goste de lutar Ela entende que é para o bem dela E Frisk logo irá encontrar alguém Nas ruínas Que poderá ou não ser amigo dela Então, sonha dari Então, sonha dari Que poderá ou não ser amigo 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 Que poderá ou não ser amigo